Você veio pedir carinho? Você veio pedir carinho? Bom dia pra você também. Bom dia, né? Bom dia, né? Bom dia, bom dia. Agora são umas 9 horas da manhã, sexta-feira. Sextou, né? Sextou em casa, mas hoje temos algumas coisas pra resolver, pra poder comprar lá no shopping. Então esse foi o nosso dia, comprar coisas, resolver coisas. Espero que vocês acompanhem aí. E é isso. Bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Depois o dia inteiro Deão compras Estamos indo embora Não tem que pagar, né? Direita autoral da imagem Ai meu Deus Tá, bom beijo A gente tá com a nossa igreja Tá bom, tá bem Tchau Chegamos em casa E o Ari tá louquinho Louquinho de felicidade Tchau Tchau São uma hora da manhã Tô indo dormir só agora Tô bem cansada Beijão e boa noite Tchau Olha só o dia Chovendo muito Frio Dormi até de roupão essa noite E olha só, gente O sol tá super simples Tchau 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 Fizemos as unhas Tchau A Cacá Tchau O cacá Tchau Mas ficou demais Agora a gente vai comprar o bolo dela E aí Tchau 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 Quero Tchau Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.